Hoje, nós estamos juntos para ler o Salmo 92. Estamos nessa caminhada, juntos, cada manhã, conversando aqui sobre um Salmo. Cada manhã, extraindo lições de algum texto específico da Palavra de Deus. Você sabe, mas não custa lembrar, de que esse momento não substitui a sua comunhão pessoal com Deus. Aliás, deixa eu lembrar você de uma dica especial para ter comunhão com Deus eficaz. São sete passos importantes. Você levanta, faz aí a sua higiene pessoal e vai ao encontro do Senhor. E então, na sua oração, você vai louvar a Deus por aquilo que Ele é. Vai agradecê-Lo por aquilo que Ele nos dá. Vai confessar os seus pecados ao Senhor, pedindo perdão. Vai interceder, então, por alguém que você ama, por pessoas as mais diversas. Vai, então, pedir sabedoria a Deus e entregar-lhe os seus sonhos. E, então, abrir as Sagradas Escrituras. Deus vai falar com você. Vamos dar uma olhada no Salmo 92? O Salmo 92 tem lições lindas para nós. É um Salmo único dentre todos os outros Salmos, porque esse é o único Salmo que foi designado para ser usado no dia de sábado, como se fosse um cântico de louvor, um cântico de adoração para o dia de sábado. Esse Salmo foi estruturado numa estrutura chamada, em teologia, de estrutura quiástica. Estrutura quiástica é como se fosse um X. Isso significa estrutura quiástica do hebraico, um X. Então, ele vem num crescente, chega até a mensagem central, que é o ápice, que está aqui no Salmo 92, verso 8. E, depois, ele vai, então, da mensagem mais forte para... A primeira, ela vai da, vamos dizer assim, da lateral para a mais forte. Depois, da mais forte para a lateral. E ela funciona da seguinte forma. Essa estrutura, né? Primeiro, ela apresenta dos versos 1 até o versículo 3, verso 1 ao versículo 3, a exultação, que seria um grande regozijo, um momento de felicidade, apresentando o caráter de Deus. Depois, vem a criação, que é do versículo 4 até o versículo 6, apresentando, então, a obra criadora de Deus. Depois, vem a redenção, onde apresenta a obra de Deus no passado, no versículo 7. Aí, vem o centro, o versículo 8, que diz o seguinte, Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Aqui está uma exaltação, apresentando, então, o caráter de Deus. A segunda parte, então, deste X, deste quiasmo, é a redenção. A redenção apresentando a obra de Deus no futuro, que vai do versículo... Está no versículo 9. Logo em seguida, vem a santificação, apresentando a obra recriadora de Deus. Versículos 10 a 12. E, ao final, você tem a glorificação, apresentando, então, o caráter de Deus. Começa com o caráter de Deus, termina com o caráter de Deus, que é o... está nos versículos... A ênfase está nos versículos 13 e 15. Este salmo, também, ele apresenta o nome de Deus, ou a palavra Senhor, sete vezes. Sete vezes. Faz um lembrete aí do número da perfeição, o número 7. Esses sete versículos que contém o nome Senhor são estes. O versículo 1, bom é render graças ao Senhor. O versículo 4, pois me alegraste, Senhor. O versículo 5, grandes obras, Senhor, são as tuas obras. O versículo 8, que é o centro do capítulo, centro do Salmo 92, Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo, eternamente. Depois, o versículo 9, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Em seguida, o versículo 13, plantados na casa do Senhor. E aí, o versículo 15, para anunciar que o Senhor é reto. O Salmo 92 também tem sete vezes, ele apresenta aqui, sete descrições dos ímpios e sete características dos justos. Sete descrições dos ímpios, que vai ali dos versículos 6 até o versículo 9, e sete características dos justos, que aparece ali dos versículos 12 até o versículo 15. Toda essa sequência de número 7, indica também, ou nos faz lembrar, do dia de sábado. Porque o dia de sábado é o sétimo dia, de acordo com o ex do capítulo 20, os dez mandamentos, e vários outros versículos na Bíblia e capítulos que apresentam o sábado como o dia do Senhor, dia de adoração, dia de louvor, dia de fazer a obra, boas obras para pessoas que necessitam, um dia de comunhão e missão. Então, esse salmo foi escrito para ser usado no culto, no momento de adoração a Deus, no dia de sábado. E é interessante, então, que ele tem essa série de sete. O número sete na Bíblia também, como eu já mencionei, é um número da perfeição. O salmo 92 também tem uma estrutura interessante. Aqui, eu leio no comentário desta Bíblia o seguinte, falando sobre esta centralidade, que é o versículo 8 do salmo 92. Diz assim, o versículo 8 é um versículo central, que glorifica a Deus. O sábado não é apenas um dia, mas a celebração de uma pessoa. Então, é como se fosse um santuário no tempo, para celebrar uma pessoa. O Senhor, o nosso Deus. No sábado, o Deus eterno se oferece à humanidade. Olha que lindo. E nos convida a descansar nele e a desfrutar da sua presença. Então, para que serve o sábado? Para desfrutarmos de maneira mais íntima, mais especial, da presença do Senhor. É bem verdade que Deus está conosco todos os dias, mas o sábado é aquele momento especial de comunhão com Ele. Os relacionamentos pessoais e todas as atividades devem se manifestar nesse relacionamento jubiloso com o Senhor. Portanto, o sábado é um dia de dedicação da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos, do nosso propósito para Deus. É um dia de adorar o Senhor de maneira especial. Por outro lado, é um dia que foi feito para o homem, para benefício do homem e não ao contrário. O salmo 92 apresenta algumas lições também interessantes. Lições que ajudam a cada um de nós no nosso crescimento espiritual. Por exemplo, ele diz o seguinte, no versículo 5. As tuas obras são grandes, os teus pensamentos profundos. E no verso 8 diz, no verso 9, os teus inimigos perecerão. Ele apresenta a grande verdade de que Deus cuida de nós, de que Deus batalha por nós, de que Deus é um Deus forte e poderoso. Não há limites para o que Ele pode fazer. Não há limites. Eu me lembro de um outro texto do livro Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White, em que ela menciona o seguinte, que não há limites para alguém que vive uma vida inteiramente consagrada a Deus, que põe de parte o eu e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Não há limites para o que Ele pode fazer por nós e através de nós. Não há limites para o que Ele pode fazer na tua vida. Não há limites para o que Ele pode fazer na tua família. Deus não conhece limitações. Para Ele não há impossíveis. Um outro detalhe deste texto é o versículo 2. Diz assim, vamos começar o versículo 1 e 2 para a gente pegar todo o contexto. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ou ao Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia. Anunciar de manhã, presta atenção, a tua misericórdia. E durante a noite a tua fidelidade. Por que de manhã a tua misericórdia? Porque a Bíblia menciona no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 22 e 23, eu quero ler para você, vamos lá. Lamentações 3, 22 e 23, diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Você já pensou? Não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade. É como se Jeremias, que foi quem escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, falasse com o Salmo 92 em mente. As misericórdias do Senhor não têm fim. E elas renovam-se a cada manhã. E elas são a razão pela qual nós não somos consumidos. Agora pensa comigo. Se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, onde estamos nós a cada manhã? Agradecendo a Deus pela sua imensa misericórdia, buscando dele esta misericórdia no nosso momento de comunhão pessoal com ele? Ou nós estamos tão atarefados, ou nós estamos tão ocupados, que nós não temos tempo para Deus? Que bom que você está aqui comigo, porque se você está aqui, revela que você tem interesse em ter mais tempo para Deus. Mas amigo, isso não é tudo. Nós precisamos passar mais tempo a sós com Deus. Suas misericórdias não têm fim. Ele te ama, Ele te perdoa, e Ele te restaura a cada manhã. Vamos orar? Bondoso Deus, junto com meu amigo e minha amiga, eu estou orando agora, para que as suas misericórdias, clamando para que as suas misericórdias se estendam sobre eles e sobre mim. Dá-nos a certeza da Tua salvação, Pai, pois eu oro certo de que o Senhor nos atendeu, pois eu oro no nome de Jesus. Amém. Foi bom falar contigo, foi bom ler o Salmo 92 junto contigo. Deus te abençoe, que você seja reavivado por sua palavra.